Tudo bem? Muito boa noite pra você! Nós estamos chegando e chegando com mais um daqueles programas especiais que eu tenho certeza que você vai gostar e que são programas reveladores, que mostram o outro lado das pessoas. Pessoas que vêm aqui muitas vezes são políticos e acabam revelando um lado pessoal, um lado íntimo muito interessante. Muitas pessoas que vêm aqui mostram inclusive que gostam de cantar, que gostam de animais, que gostam de tantas outras coisas que a gente nem imagina. No programa de hoje a gente recebe dois políticos que por acaso ou não por acaso são casados, o que mostra que eles têm uma afinidade bastante grande já há pelo menos 36 anos que eles estão juntos. Um é deputado estadual, a outra a esposa é deputada federal e há muito tempo estão na política. Já foram, ocuparam vários cargos dentro da política, já foram, ele já foi prefeito de duas cidades, de duas cidades diferentes, Santa Bárbara de Goiás e também de Trindade e ela ao mesmo tempo foi primeira dama dessas duas cidades também. Então tem muita coisa pra gente ouvir desses nossos dois convidados. Eu começo apresentando, claro, mulheres, primeiro a Flávia Moraes, ela que é deputada federal pelo PDT. Tudo bem deputada, boa noite. Tudo bem Paulo, tudo bem a todos que estão nos acompanhando, prazer enorme poder estar aqui participando desse programa especial. Prazer é todo meu, todo nosso, né? De meu e de toda equipe, né? Poder receber a senhora e poder receber o seu esposo, né? Que é o Jorge Moraes, ele que é deputado estadual também pelo PDT. Até nisso, né? Vocês combinaram, né? PDT de lá, PDT de cá. Tudo bem deputado, boa noite? Boa noite, é uma honra, é um prazer estar aqui conversando um pouco com você, trocando aí, né? E contando um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa história, de compartilhar isso com você aí, que tá do outro lado da telinha, né? Nos ouvindo. Então, um grande boa noite, um abraço no coração de cada um. Legal. Muita gente ainda se lembra, né? Do fato de o senhor ter sido prefeito de duas cidades diferentes. Mas muita gente nos dias de hoje, o tempo vai passando, aquela coisa toda, muita gente talvez nem se lembre, mas vai gostar de ouvir essa história. Como é que é ter sido prefeito de uma cidade, cidade, de repente terminou aquele mandato, vai ser prefeito de outra cidade. Eu me lembro da polêmica que causou naquela época. Eu me lembro que eu entrevistei o senhor, né? Quando ocupou o cargo de prefeito de Trindade, a polêmica que foi, né? Como é que pode? Foi prefeito de uma cidade, agora é de outra? Pode, eu acho que é um dos raríssimos exemplos que a gente tem no Brasil. Não é verdade? Eu nasci em Caiapônia, de Goiás, né? E recém-formado, médico, né? Fui morar em Santa Bárbara, de Goiás. E logo, no início, a deputada Flávia sempre teve uma sensibilidade muito grande com a comunidade. E com três anos morando em Santa Bárbara, a gente foi convocado para ser candidato a prefeito. Eleito prefeito de Santa Bárbara, naquela época, Paulo, não tinha reeleição. Então, a gente montou lá, inauguramos o hospital, fizemos um trabalho e, de repente, toda a região ali em volta acabou indo para Santa Bárbara. Santa Bárbara começou a virar referência na saúde, né? A gente teve um mandato, assim, muito bem avaliado. Para você ter uma ideia, como não tinha reeleição, nós conseguimos a reeleição de um companheiro nosso lá para prefeito e, dois anos depois, eu fui candidato a deputado estadual. Naquela época, eu tirei 1.700 votos para deputado em Santa Bárbara e, o segundo colocado, sabe quanto tirou, Paulo? Sim. 100 votos. 119, é, 100 votos. Isso para mostrar o tanto que a população... Tinha um carinho com a gente, né? Era fiel, né? É, e aí... Mas, deputado, não conta tudo de uma vez só, não. O senhor tem muita coisa para ouvir, a gente tem muito para ouvir, aliás, o senhor tem muito para falar, a gente tem muito para ouvir. Mas, eu tenho que abrir o programa com uma vinheta daquelas bem rapidinhas e a gente já volta, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá, rapidinho. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje receberam um casal de políticos. É muito interessante, né? Porque você vai conhecer a vida de um casal de políticos aqui de Goiás. Goiás, não são necessariamente nascidos em Goiás, os dois, mas moram em Goiás a vida toda e se consideram goianos e, como tal, a gente vai tratá-los, está bem? Goianos, de coração. Está aqui a Flávia Moraes, que é deputada federal pelo PDT e também está aqui o Jorge Moraes, que é deputado estadual pelo PDT. Aí, o Jorge começou a contar uma história que eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais interessante e eu peço desculpas por ter interrompido, Jorge. Não, tranquilo. Mas, por favor, continue narrando para a gente. Pois é, eu vou procurar, resumir o máximo. Eu acho que a gente vai chegar num ponto interessante aí. Com certeza. Aí, nós fui candidato a deputado e a surpresa foi que, em Trindade, nós tiramos uma votação, assim, fora do normal. Nós tiramos 8 mil votos só em Trindade. Eu fui eleito deputado naquela época, em 98, com mais de 21 mil votos. E, chegando na Assembleia, eu fui eleito também vice-presidente da Assembleia Legislativa. Aí, começou uma movimentação muito grande em Trindade, das lideranças, para que eu fosse candidato a prefeito de Trindade. Aí, veio a eleição. Nós ganhamos a eleição em Trindade. A Flávia, como primeira-dama, desenvolveu um trabalho em Trindade, assim, que, sem dúvida, revolucionou Trindade. Vou citar só um exemplo. Ela criou um projeto lá, que foi o programa Aqui Sou Cidadão. Trindade, logo no primeiro ano, nós fizemos uma revolução. Modernizamos a Romarido de Vim Pé Interno, padronizamos as barracas, banheiro químico, o desfile de carros de bois, totalmente com arquibancada. Ou seja, foi uma revolução. E a deputada Flávia avançou mais ainda. Ela implantou lá o programa Aqui Sou Cidadão, que pegava os pedintes, davam a eles cartões postais, bijuterias, lembranças da Romaria, para eles venderem. E a arrecadação era deles. Ou seja, foram mais de 400 mil cartões postais em cada Romaria. E as crianças, elas pegavam, as crianças e levavam para a creche, não deixavam elas expostas. E o pessoal tinha alimentação, 3, 4 alimentações por dia. E fez com que ela se destacasse muito. E depois ela vai contar essa história e ela fosse eleita, já em 2002, como deputada estadual. E depois, na minha reeleição, para prefeito de Trindade, nós fizemos um fato inédito, talvez. Que lá em Trindade tinha 10 vereadores. A nossa coligação elegeu os 10 vereadores. E depois, bem rápido, eu fui eleito presidente da Associação Goiânia dos Municípios da GM. E começa aqui um pouco da nossa história. Começa aí, qual das histórias? Porque a primeira história, essa que eu quero ouvir de vocês, já tinha começado. Ou seja, o seu encontro com a Flávia. Isso, isso. Quando é que começou esse encontro com a Flávia? Quando é que começou, deputada? Muito tempo. Eu tinha apenas 17 anos. Quando nós nos casamos, o doutor Jorge já era estudante de medicina. Eu estudante de... não era ainda, só ia fazer vestibular. E, na verdade, ele era colega de faculdade do meu irmão. Aí, às vezes, ele ia lá pra casa, eles iam estudar, e acabou que ele me conheceu. E nós acabamos virando namorados e casamos, não demoramos muito pra casar. E foi um casamento abençoado. Foi um amor, assim, à primeira vista? Eu digo isso sempre, né? Porque estava lá, na sala de jantar, estudante do interior, filando boia na casa do colega, de medicina. Aí, de repente, eu olho pra escada e desço aquela musa. Aí o coração bateu mais rápido e eu falei assim, é ela. E todo mundo da faculdade logo ficou sabendo, já tinha definido. Tinha uma torcida organizada. E estudante, quando sabe das coisas, esparrama mesmo. Ixi, Maria! Era loucura, né? Pois é, mas foi um encontro importante na nossa vida. E logo ele se formou, eu fiz educação física. E eu falo que muito da nossa trajetória política vem da história... Não, mas deixa eu te contar um detalhe aqui, Paula. Ela não quer contar, mas eu falo o seguinte, que aí, vai bem, vai bem, quando o pai dela era gerente do banco, do Banerj. Aí sai a transferência dele pra onde? Pro Rio de Janeiro. Eu falei assim, não, por Rio, ela não vai, não. Uma mulher linda, maravilhosa essa, por Rio, sozinha, não. Aí, com sete meses, eu falei assim, não, vamos casar, meu bem. Não vai ser bagunçada assim, não. Então, essa foi a razão do casamento. Não, aí nós casamos e fomos, na época, estudantes, você imagina a dificuldade, nós fomos morar num quarto, né? Então, mas foi muito, muito, foi maravilhoso, né? Essa oportunidade de a gente ter assumido o nosso pensamento, essa nossa escolha, né? Foi muito feliz. Mas um quarto já servia, né? Pra brigar aquele amor impossível de controlar, não é isso? Não tinha coisa melhor, né? Ou não era assim? Era assim. Era assim? Era assim. Vocês eram grudadinhos o tempo todo, 24 horas. É, até hoje, somos muito unidos, né? A gente trabalha muito junto, nós abraçamos, assim, as causas um do outro. E, na verdade, a nossa vida política vem muito da história de vida dele, né? Do Jorge. Na verdade, perdeu o pai com cinco anos, o pai dele teve diabetes, faleceu com 34 anos. E a mãe tinha epilepsia, não é? Porque as pessoas achavam que era contagioso. E ela faleceu, ele tinha só 16 anos. E ele sempre falava que ele ia crescer, que ele ia ser médico pra cuidar da mãe. Ele não pôde cuidar, mas ele tomou na sua vida como uma missão, um trabalho que ele faz na saúde. Então, essa repercussão que teve do trabalho dele em Trindade, de Santa Bárbara em Trindade, foi justamente por causa do hospital, Paulo. O hospital que Trindade não tinha, só particular, e ele atendia a comunidade em Santa Bárbara. Quando ele... A nossa meta, o nosso sonho sempre foi construir um hospital municipal em Trindade. A gente trabalhou por isso vários mandatos. Ele prefeito, eu deputado, ele reeleito, eu reeleita. E a gente conseguiu. Hoje o E-Trim, tem o nome da mãe dele, é fruto dessa nossa luta, dessa nossa história, assim, de luta pra consolidar o hospital municipal de Trindade. Muitas pessoas de Trindade não tinham acesso, não tinham pra onde correr. E ele fazia o que ele podia, mas a gente precisava de ter essa estrutura. Hoje uma população de 150 mil habitantes. E agora o nosso governador Ronaldo Caiado fazendo investimento de 40 milhões lá. Eu tô colocando 10 milhões de emenda. Nós vamos ter lá uma maternidade referência, uma maternidade de 5 pavimentos, de alto risco, que hoje as mamães de Trindade não têm. Que legal. Hoje elas têm que vir pra Goiânia, naquela insegurança, sem saber aonde que vão ter o seu bebê. E Trindade vai conseguir acomodar. Em pouco tempo essa maternidade vai estar pronta, né, doutor Jorge? Não deu pra realizar o sonho naquele momento, mas está sendo realizado aos poucos. É, em parte. Qual é o nome da sua mãe? É Valda Ferreira dos Santos. Dona Valda. Na realidade, quando, em parceria com o governo, construiu o seu hospital de Trindade, no primeiro momento era regional, como Secretaria de Saúde do Estado não quis abrir, nós assumimos a responsabilidade do... Como prefeito. Como prefeito. Assumia a responsabilidade e naquela época, né, nós abrimos tudo. Ou seja, nós fizemos, fazíamos lá até cirurgia plástica, assim, que não é de vaidade, mas aquela que tinha uma volumosa, reparadora. Tinha... Nós tínhamos lá, né, no município, 26 especialidades. Fazíamos cirurgia geral, de otorrino, ortopedista. E tínhamos lá 24 horas o obstetra. Nós chegamos a fazer mais de 15 partos no dia, né, só que era um hospital geral. Agora, o que a gente conseguiu agora, como governador Ronaldo Caiado, pela sensibilidade de virtualização, já é um centro avançado, aquilo que é um sonho ainda maior, né, que é uma... vai ser a maior maternidade de alto risco de Goiás. Vai ser um exemplo, né, ou seja, até com o UTI neonatal. Vai ser um centro de referência, não só para a Trindade, mas para o Estado inteiro. Dá para deixar claro, né, para o telespectador, evidentemente que o senhor deixou claro, mas uma linguagem médica. Um hospital para atender pacientes de alto risco, é isso? Vai fazer o geral também, mas ele também vai ter uma sensibilização maior em alto risco. Gravidade de alto risco. Se tiver risco, lá mesmo vai atender. Ele está preparado. Desde o mais simples até o mais complicado. Todos os tipos de parto vão poder ser resolvidos. E tudo SUS? Tudo SUS. Tudo SUS. Cinco andares. Que legal. Impressionante. Projeto maravilhoso. Ele já está, já foi inaugurado o centro de diagnósticos, com a tomografia, já foi, vai ser inaugurada agora a segunda parte, que é o pronto-socorro, e logo... Já foi inaugurada, também, a UTI, a coisa já está bem estabilizada. Já está fazendo cirurgias gerais lá, cirurgias importantes, como estereotomia, como vesícula. É. Isso no UTRIN? Hoje mudou o nome. Era UTRIN, agora passou para chamar ETRIN. 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 Nenhuma causa. E até hoje, para nós, é muito importante. E a dona Valda está lá, né? Dona... Está lá. Não, a Valda está lá. Que inspirou, né? Foi ela que, se não fosse ela, não teria ele, não teria essa vontade de ajudar, esse sentimento, essa cumplicidade com as pessoas que precisam da saúde. O senhor fez medicina. Fiz medicina. O senhor fez na UFG. Na UFG. Na UFG. O senhor teria feito medicina se não fosse o fato de a sua mãe ter esse problema que ela teve de... como é que chama? Epilepsia. Epilepsia. Você imagina o que é um menino de cinco anos com uma irmã de três anos, andar pela rua com a mãe. Aí, de repente, essa mãe dá uma convulsão, cai no chão, começa a babar e ninguém quer chegar perto. Aí, eu andava com a toalhinha, colocava na boca dela e ela contraia e cortava a língua. Então, quando cortava a língua, a gente colocava a toalhinha e muitas vezes machucava até a mão. Eu falava assim, olha, um dia eu vou crescer, eu vou estudar, vou ser médico e vou cuidar da minha mãe. Deus não me deu essa oportunidade, mas deu a oportunidade de poder cuidar de muitas mães. Então, sinceramente, Paulo, eu acho que, sem dúvida, esse fato, meu pai que já morreu com diabetes, essa questão familiar, eu falo que eu escolhi estar presente na dor porque conheci de perto o sofrimento. então, sem dúvida, esse sofrimento foi a força para que eu pudesse ser médico, um incentivo até, ou seja, o sofrimento, ele me levou pelo caminho da medicina, de poder estar fazendo um trabalho social, porque eu acho que só quem já passou por uma dificuldade sabe que realmente a importância de um carinho, de uma palavra e de um apoio nesses momentos de dificuldade. Verdade. E até porque na época também, nessa época do lamentável problema com a sua mãe, muita gente acreditava que a barba era contagiosa. Exatamente. Achava que pegava, né? Até compreensivo, né? Se for pensar, há 55 anos atrás, né? Medicina não estava tão evoluída, né? Mas, assim, tem muitas histórias que, posteriormente, me fizeram compreender também, assim, a importância, porque também em Santa Bárbara nós inauguramos um hospital e esse hospital serviu de referência para atender as cidades da região. E lá em Santa Bárbara, né? Para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade como médico, né? De fazer, né? Talvez uma coisa inédita, assim, inédita não, mas que poucos fizeram, né? Eu fiz o parto da minha filha, o parto da Bárbara. E ela recebeu o nome de Bárbara em homenagem a Santa Bárbara de Goiás. E aí, quando ela é pequenininha, quando ela começou a falar, eu lembro de cá, muito, ela falou assim, qual que é o seu nome, minha filha? Ela falava assim, Santa Bárbara de Moraes. E hoje, né? E essa história, depois, ela continuou, né? Em Trindade, né? Porque, em determinado momento, fomos para a Trindade, inauguramos lá o hospital, né? E no dia da inauguração do hospital, né? Ela estava em campanha, a Flávia não pôde participar. Quem foi lá na inauguração? A Bárbara, né? A Bárbara. E a Bárbara falou assim, né? Ela perguntou pra falar, pai, eu tenho uma notícia pra te dar aqui hoje, né? Porque o meu sonho era de ter um filho médico, né? Eu quero dizer pro senhor que eu vou ser médica. Na inauguração do hospital da minha mãe, a minha filha me dá esse presente, né? Fala que vai ser médica. E aí, nós inauguramos o hospital, né? E nós temos três filhos, né? Uma das nossas filhas, a Beatriz, que é a outra, né? Estava fazendo no Rio de Janeiro, fazendo faculdade. Aí, sempre na Semana Santa dela eu vinha e a gente ia pra fazenda. Mas, exatamente naquela Semana Santa, que é essa semana que vem agora, né? Incrível, né? Eu, como prefeito, eu estava participando da tradicional caminhada da Fé, que você conhece muito bem, que era na Via Sacra, né? Era São João, representar o São João. Eu estava lá como ator, péssimo ator, né? Mas vai, tudo bem, né? Tenho paciência, né? Talvez forçando, né? É modéstia. É modéstia. É modéstia. Aí, aí, então não fomos pra fazenda. Aí ela chegou, né? Chegou. Reclamando de uma dor na barriga. Aí, foi dormir, cinco horas da manhã, ela bateu na porta. A hora que eu abri a porta do quarto, ela estava, assim, pálida, chocando, né? Eu peguei ela no braço, naquele momento, liguei, pedi pra ligar para levar meu aparelho de ultrassom lá pro hospital, pro UTRIN, na época, que era o hospital que eu tinha inaugurado. Cheguei lá, na hora que eu passo o aparelho, eu detectei que havia muito líquido no abdômen dela. A suspeita foi de hemorragia. Aí, eu peguei uma agulha de peridural, né? Que é uma agulha grossa, e guiado pelo ultrassom pra não ferir nenhum órgão. Fui lá e puxionei. Quando eu puxo, confirmou a minha suspeita, né? Que ela estava com o abdômen agudo hemorrágico, ou seja, estava com o sangramento interno e estava chocando, estava morrendo aos poucos. Como médico, você não imagina os momentos de agonia que passei naqueles segundos, né? Ou seja, pegá-la, colocá-la no carro, chegar em Goiânia, encontrar um hospital, encontrar um médico, encontrar, né? Eu falei assim, leva pro centro cirúrgico, né? E eu tive que abri-la. Talvez foram os, como médico, talvez os momentos mais difíceis da minha vida, que quando terminou, quando cortei o sangue pra tudo quanto é lado, né? E quando eu consegui ver que, na realidade, ela estava com o ovário roto, que eu consegui prender aquilo na mão, né? E naquele momento eu consegui estancar. Na hora que eu terminei a cirurgia dela, eu sentei no quarto e as lágrimas desceram, assim, foi um momento muito forte da minha carreira com médico e eu acho que também foi uma oportunidade de mostrar que a gente estava no caminho certo, né? E ela se salvou, né? Hoje ela... Nesse hospital. Nesse hospital. Nesse hospital. É, então... Primeira cirurgia de... Digamos que de alguma forma o senhor cumpriu aquilo que o senhor pretendia com a sua mãe, mas trazendo o trabalho na sua filha. E interessante, as coisas vão se ligando tanto que hoje a minha outra filha, a Bárbara, que formou já pra medicina, né? E que hoje é médica, conceituada aqui, ela fez o que, Paulo. Ela fez neurocirurgia, que é uma especialidade ligada à epilepsia. Então, ela é uma neurocirurgia pediátrica, né? Bem conceituada aqui na capital. Então, assim, o caminho que está nos traçados, né? Eu não tinha dúvida que a gente estava no caminho certo e que o caminho era realmente esse, né? E que Deus, muitas das vezes, ele nos mostra que... Aquilo que eu falo aqui, é... Que a gente tem que estar... Que a gente... Eu escolhi, né? Este apresentador, porque conheço de perto o sofrimento, mas também, né? Que servir é uma dádiva, né? E a certeza de que você que está me ouvindo, né? Servir sempre faz bem, porque um dia todos nós vamos precisar de ajuda, né? É verdade. E não existe lei maior nesse nosso mundo de Deus do que a lei da semeadura. A gente colhe o que a gente planta, né? Então, vamos semear amor, carinho, o que a gente vai receber. E recebe aqui mesmo, viu, Paulo? Eu recebi muito. É verdade. Foi assim... Isso me deu uma realização, profissional, assim, de pai, de tudo, né? Mas, assim, é uma coisa que eu nunca quero passar mais também na minha vida, né? Já serviu a lição. Já serviu a lição, né? Foi... Mas e a doutora Flávia? Ela nunca pensou nessa história de medicina? Não, não. Eu pensei muito em fazer direito. Até eu sou graduanda de direito e, na época, eu fiz educação física. Casei, logo engravidei, não demorei em engravidar. E fui fazer vestibular casada, grávida. Aí eu fiz educação física, que eu sempre gostei muito. E aí, logo eu virei primeira-dama. Com 21 anos eu já era primeira-dama. Morando em Santa Bárbara, estudando em Goiânia. Vindo e voltando todo dia. Então, eu tive que lutar muito para conseguir a minha primeira graduação. Com gravidez, amamentação e política junto, né? Tudo junto. Ela resistiu muito. Ela resistiu um pouquinho para poder ser candidata, né? E claro que a Flávia tinha uma capacidade, assim, de... Sempre, a primeira aluna da turma, Paula, sempre destacada. Tanto é que no vestibular dela foi o primeiro lugar, né? Ou seja, disparada. Ela, ela, né? Sempre... Na época eu passei para direito também, Paula. Quando eu passei para educação física, eu passei para direito. Só que nas condições da época, eu achava que ia ser um curso que ia me exigir muito naquele momento. Que eu ia ter que dedicar. E eu e eu fiz educação física, dediquei também. Mas aí eu protelei esse projeto. Aí depois eu... Que eu já tinha formado em educação física, eu entrei também. E fiz aí vários períodos do curso de direito. E depois foi ficando incompatível com o tempo, a correria, né? Mas a gente já tem meio curso já. Do curso de direito que a gente... Uma hora termina, né? Uma hora termina. É. Agora eu quero saber, com base naquilo que disse o seu esposo, né? Jorge Moraes, quando ele se apavorou só de pensar em a senhora ir para o Rio de Janeiro. Né? Como é que era, na cabeça dele, a senhora virar uma primeira dama? Jovem, loira, bonita, né? Com tantos predicados, virar uma primeira dama numa cidade, com todo o respeito por Santa Bárbara, mas numa cidade pequena, interiorana, né? Onde as pessoas têm lá seus preconceitos, têm lá sua maneira de ver as coisas. Nada contra Santa Bárbara, pelo amor de Deus. Mas como é que foi na cabeça dele ter a senhora como primeira dama numa cidade como Santa Bárbara? Bom, na verdade, nós nunca planejamos, né? Não fomos para Santa Bárbara para estar na política. Aconteceu, de repente, a gente foi se envolvendo. Quando aconteceu, nós já estávamos muito envolvidos com a comunidade, que nos acolheu muito bem sempre, desde a primeira vez. Quando eu cheguei com a minha mudança, várias amigas, senhoras, vieram ajudar, já foi descendo. Foi a primeira vez que um médico morou na cidade, né? Quando ele foi para lá, foi a primeira vez que Santa Bárbara teve um médico morando na cidade. Então, nós fomos muito bem acolhidos. O povo de Santa Bárbara é muito hospitaleiro, muito querido. Para nós foi muito bom, porque eu ficava em Goiânia e ele trabalhando em Santa Bárbara, então a gente pôde ter uma família, né? A gente ficava a filha, eu, ele, a gente se encontrava todos os dias. Então, era muito bom, a gente ficou muito feliz lá. Saúde, namorávamos? Saúde, a gente morava? A casa paroquial. As irmãs cederam a casa paroquial para a gente morar, né? Na época. E, assim, a nossa filha chama Bárbara, porque a gente foi muito feliz lá, muito bem acolhido. E a primeira-dama trabalhava muito, muito, sempre com esse apoio à área social. A gente ajudou muito na época, fez um trabalho muito forte. Ele, como prefeito, sempre me deu também todo o respaldo. A gente tinha condições de fazer um bom trabalho. Na época, a gente criou, na época, tinha uma escola profissionalizante, coração de mãe. O grupo de idosos era muito forte. A gente viajava para Aparecida, para Caldas Novas. A gente fazia, toda semana, tinha o mutirão de fiandeiras, que depois virou mutirão de fiandeiras. Ficou grande quando foi para a Trindade, ficou grande. Hoje, infelizmente, não tem, né, Jorge? Mas a gente fez um trabalho, assim, de resgate dessa cultura muito forte. Curte gestantes. A gente trabalhava dia e noite. Era ele trabalhando e eu também. E, assim, uma paixão total. Eu lembro que o dia que ele saiu, não tinha reeleição. O dia que ele saiu da prefeitura, mesmo que a gente elegeu o nosso sucessor, mas as pessoas choravam mesmo quando ele deixou de ser o prefeito e a gente. Foi, assim, foi muito bom. Foi um momento, uma época muito boa da nossa vida. Mas rolou ou não rolou algum ciúme? Não, tinha não. Não? Tinha não, Paulo. Tinha não. Olha, a Flávia, ela é uma pessoa, assim, pensa em uma pessoa dedicada, competente, assim, determinada. E a história dela foi meteorológica, né? Ela chegou como primeira dama, se destacou, depois foi para a Trindade. E aí que ela explodiu, que ela, assim, ela sempre presente, ela ia atendendo, né? Eu falava para ela, assim, meu bem, né? Eu trabalho com... Acho que nós vamos ter mais um intervalo, hein, doutor Jorge? Tá na hora, tá na hora, tá na hora? Tá na hora? Tão bom estar falando de mim, mas acho que nós vamos dar mais um time, né, Paulo? Ela tá boa de olhos, hein? Vendo de longe ali. É o pessoal da produção, né? Que dá aquelas dicas. Seu somado. Chama o intervalo, chama o intervalo, porque já estouramos o primeiro bloco. É, mas o que está por vir, é muito bom. É bom? É ótimo. É bombástico? Aguarde aí, é bombástico. Então fique ligado que a gente volta rapidinho. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo dois convidados, dois políticos, um casal. Eles que moram aqui em Goiânia e formam um casal de deputados. A Flávia Moraes, que é deputada federal pelo PDT. E também o Jorge Moraes, que é deputado estadual pelo PDT. O partido é o mesmo dos dois. A Flávia nasceu em Belo Horizonte e o Jorge... Caiapônia. 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 Mas se disser que vocês são goianos, nascerem em Goiânia, vocês não se ofendem de jeito nenhum. Eu sou orgulhoso, porque Caiapônia é Goiás. Então, vocês não se ofendem de jeito nenhum. Não. Goiânia. A senhora se ofende quando diz não? De jeito nenhum. Deputada Flávia Moraes, Goiânia. Lá no Congresso, quando alguém se refere à senhora e cita o fato de... Ah, é de Goiás. Isso é um elogio. De Goiás. Muitas vezes dizem que eu sou de Trindade. É muito bom. A gente tem muitas referências. Agora, eu estou curioso para saber que bomba é essa que o doutor Jorge Moraes disse que tem para contar para a gente. Depois de ter passado esse intervalo que a gente fez aqui. Na realidade, a deputada Flávia, com esse trabalho, com essa ascensão dela, foi candidata a deputada estadual. Ou seja, com três meses, teve uma votação esplêndida, foi bem votada. Assumiu o mandato. Ela fez um trabalho tão brilhante na Assembleia Legislativa. Sabe o que aconteceu na segunda eleição dela? Sim. Sim, simplesmente, ela passou a ser a deputada mais bem votada de Goiás. Naquela época, em 2006, com mais de 48 mil votos. Ou seja, o segundo colocado ficou 5 mil votos a menos do que ela. Ou seja, uma ascensão meteorológica. Meteorica. Meteorica, né? Depois, como deputada, ela assumiu ainda o quê? A Secretaria de Cidadania do Estado de Goiás. E foi considerada por muitos, pela própria equipe da Secretaria de Cidadania, como a melhor secretária de todos os tempos da secretaria. Isso acredenciou para que ela disputasse uma vaga na Câmara Federal. E foi eleita, já, isso em 2010, no primeiro mandato para a Federal. Com mais de, ou seja, triplicou a votação, 152 mil votos. Que loucura. E depois, foi a quarta mais bem votada do Estado. Aí depois ela foi candidata novamente, em 2012, 2010, 2014. Ela foi a terceira mais votada, depois foi a segunda mais votada. Ou seja, a deputada Flávia já está, Paulo, com essa carinha de menina, né? Já está no seu sexto mandato. Acredite? Sexto mandato. Dois mandatos de deputada estadual e quatro mandatos de deputada federal. Então, né... O doutor é meio suspeito, viu, para falar, viu, Paulo? Sim. Para dar um descontinho, viu? Ele confidenciou agora há pouco que ele faz plástica também, né? Mesmo, doutor Jorge, não faz nada? Não, esse é outro problema. Não precisa, sabe por quê? Não precisa, né? Sabe por que deixa a mulher linda, maravilhosa desse jeito? Ser bem amada. Ela tem que ter o quê? Um marido ideal do lado dela. Uma dessa vai que está aqui o marido ideal. Inclusive, da próxima vez, no próximo programa, né? Se você quiser, né? Eu vou ensinar para os homens de Goiás, para os homens do Brasil, para os homens do mundo, a receita do marido ideal. Aí, mulher, a sua vida vai mudar. Então, assim, só vem convidar. Eu venho para poder dar essa aula. Por que no próximo programa e não hoje? Ah, você quer que eu fale agora? Ué, por favor. Aí você está me arrochando. Os homens de Goiás vão ficar em dóceis se eu não fizer a pergunta. Você libera eu contar a receita do marido ideal? Essa é a bomba, viu? Essa é a bomba. Posso contar? A bomba era para mim. Pode falar, doutor Jorge. Então, vamos lá. Prepare o seu coração. Mulheres, a sua vida vai mudar a partir deste momento. Olha, o homem, o marido ideal, o homem tem que acordar 5 horas da manhã. Olha, minha querida, se o seu marido não faz isso, você manda o pé, chegou 5 horas, você manda o pé, derruba ele da cama e manda embora porque não está com nada. Eu acordo às 5 horas da manhã. E meus avós, meu avô já dizia que o sono da beleza é quando? É o sono da madrugada. Então, macho, quando você acordar, você tem que levantar como 5 horas da manhã na ponta dos pés. Quando acordar a sua princesa que está adormecida aí do seu lado, aproveitando o sono da beleza, no meu caso é a deputada Flávia Moraes, aí você acorda, vai lá na geladeira, a princesa fica deitada na cama dormindo no sono da beleza, você abre a geladeira, escolhe aquelas laranjas mais docinhas, faz o suco ali na hora natural, natural. Se tiver alguma laranja azeda, você chupa ela, seu marmanjo, para pagar seus pecados. Aí você pega lá uns ovos queipira, que eu sempre tenho na geladeira, ali massa o pão de queijo ali, rapidinho na hora, coloca no forno, né? Então, você coloca no forno. Daqueles dias complicados, aqueles dias, uma vez por mês, que a mulher fica bem tensa, o marido ideal sempre tem que ter em casa o quê? Uma barra de chocolate 70%, né? Então, você pega uma bandeja linda, maravilhosa, com a flor do lado, né? Coloca ali o seu suco de laranja, né? Natural, assim, com a laranja, assim, bem fresquinha, pão de queijo quente, o chocolate, uma barra 70%, porque você sabe, hoje tudo é fitness, tem que ser 70%. Coloca na bandeja, chega na beira da cama e fala assim, acorda, minha princesa, o café da manhã está na cama. Essa é a parte 1 da receita do marido ideal, as outras vão ficar para a próxima, viu, pão? Tá bem, vamos fazer uma novelinha, então. Exatamente. Nos próximos programas, você vai revelando. É, passo a passo. E tem um detalhe, tem um detalhe, viu? Aquele homem que não fizer, mulher, fala comigo, é comigo, testa comigo. Ele vai ainda fazer um exame de prevenção da próstata comigo. Essa é a receita mesmo que deu certo? Aí eu vou ter que confirmar. Ah, Maria. Só a verdade, gente. Veja bem, tá aí, né? Então fica assim, Paula, assim, acho que a gente fala muito, a gente brinca muito, fala muita coisa, mas acho que essa cumplicidade, né, esse carinho, né? Ou seja, são 36 anos de bem casados, né? E sem dúvida, isso faz a diferença na nossa vida. Sempre o respeito que a gente tem que ter com o nosso companheiro, com a nossa companheira. É verdade, respeito é tudo, né? E leva, inclusive, a beleza também, né? Exatamente. Leva a beleza craseada e leva a beleza embora também, né? Se não tiver o respeito. Mas é interessante. Agora, o senhor exerce uma profissão? No papel, o senhor é o que, exatamente? Médico? Eu sou médico generalista, né? Faço sincrologia obstetrícia e imagem, né? Ou seja, faço muita imagem. Hoje, a gente tem um trabalho social, tem uma unidade móvel, uma unidade móvel, né? E eu já visitei todos os municípios de Goiás, né? Nos últimos, desde que formei, nós fazemos esse trabalho. Eu já atendi mais de um milhão de pessoas em todos os municípios goianos. Nós temos uma parceria, por exemplo, com a Universidade Federal, o doutor Valdemar, o doutor Rui Gilberto, que é diretor da faculdade. Aqueles casos de uma formação, a gente leva para poder ver. A gente tem hoje, na unidade móvel, o melhor equipamento de ultrassomografia que existe no mundo, que é o equipamento 5D, de última geração. As grávidas fazem o exame e elas veem o rosto do Enem com a perfeição. A gente faz um estudo morfológico. Infelizmente, a gente tem descoberto muitos casos de morformação, mas a gente tem essa parceria com a Universidade Federal de Goiás e caminha esses pacientes para lá para fazerem o tratamento. A gente faz uma orientação. Então, sem dúvida, a medicina para mim é essencial. Ela é que me energiza, ela é que dá força para a gente poder continuar trabalhando. Porque mesmo agora, esse ano, que eu sessentei, sessenta anos, nós temos aí... Está novo, está novo. Graças a Deus, um duplo objetivo, que é chegar agora na Assembleia Legislativa novamente, como deputado, e não deixar de ser médico. Ou seja, então, para isso, eu tenho... E quem me acompanha sabe disso, eu tenho acordado às 4 horas da manhã, começando a trabalhar às 5, visitando os municípios. Só esse ano, depois que eu tomei posse, nós já visitamos mais de 50 municípios. Então, é... E ver, assim, a recepção, a alegria da comunidade, o sorriso das mães. Então, isso nos motiva e nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. Legal. Quando você falou unidade móvel, claro, né? Que todo mundo que está assistindo o programa sabe o que é, mas não custa a gente repetir. Unidade móvel, no seu caso, é o quê? É um ônibus, ele tem mais de 13 metros. Então, dentro desse ônibus, você não acredita, né? Ou seja, é muito melhor que muitas clínicas particulares. Você entra no ônibus, você tem uma recepção, uma sala de espera com televisão. Depois você tem um vestiário, né? Onde você pode ter privacidade para poder trocar, se preparar para poder fazer qualquer tipo de exame, de imagem. Depois você tem a sala, né? Onde é feito os exames, onde tem uma secretária, né? Tudo informatizado, né? Quando a paciente deita para fazer o exame e ela tem uma tela para acompanhar o seu exame. Exame de quê, por exemplo? A maioria são exames de imagem, ultrassonografia. A gente faz exames de ultrassonografia da tireoide, da mama, abdômen superior, partes moles, hérnia, próstata, pélvica e a da gestante, a 5D. Então, são feitos ali mais de 12 exames e o resultado, ele sai na hora, né? As grávidas, além de fazer o seu exame, de ver a imagem do seu neném, de poder ser acompanhada pelo seu esposo, pela sogrinha. Depois você quiser contar a receita da sogra ideal, que é uma receita muito boa, né? Ela recebe um DVD com as imagens do neném 4D, recebe o filminho de todo o exame, né? E ela leva aqui para casa, hoje mesmo, ontem, nós estávamos em Trindade, lá no Palmares, né? E chegou a paciente e falou para mim, ó, chegou, ó, doutor, né? Se eu sabe que você fez a primeira ultrasson dessa menina que está deitada aí. Eu falei assim, e fez o parto dela também, eu falei assim, quantos anos que ela tem? Eu falei assim, 34, eu falei assim, calada, não fala para ninguém não, não deixa ninguém escutar isso não, né? Ou seja, fazendo a ultrasson da filha, né? Ou seja, e eu falei assim, eu tenho o DVD até hoje do neném, naquela época a ultrasson ainda era 3D, né? Porque primeiro foi 3D, depois 4D, agora chegou no 5D. Eu sempre priorizei, ou seja, até a nossa clínica chama lá, trabalhando com qualidade. Eu sempre priorizei, assim, a qualidade do serviço, a qualidade do exame, né? E isso tudo é gratuito? Tudo gratuito, sem custo nenhum. A pessoa chega, se inscreve, tem alguma... É, nós fazemos, o pessoal já custou muito, geralmente a gente convida o pessoal, a gente tem... A pessoa chega até 7 horas da manhã no evento, para poder fazer uma programação do horário, a gente entrega uma senha, né? Aí, com aquela quantidade de senha, eu marco o horário da pessoa retornar durante o dia, para poder fazer o seu exame. Faço uma previsão de horário, né? E já começa a fazer os exames ali imediatamente. E à medida que é feito o exame, a pessoa já recebe o seu laudo, o seu resultado. Tá bem, nós temos aqui, né, acesso a alguns desses vídeos, né, que o senhor está, digamos, colecionando, né, de grávidas, principalmente, né, que traduzem momentos, assim, de muita ternura, né, de muito amor. E um deles, a gente nomeou aqui aleatoriamente, o som do bebê. O senhor tem ideia de qual seja esse vídeo? Como é que é? O som do bebê? O som do bebê. Eu acho, assim, para mim, né, como médico, assim, para mim, um milagre... Olha, existem dois momentos, dois sons do bebê que marcam a minha vida e que me deixam emocionado. O primeiro, né, sem dúvida, é na gravidez, é o batimento cardíaco do fetal. É isso. Então, eu comparei, tem um vídeo lá que eu comparo o batimento da mãe com o batimento do filho. É isso? É isso. Então, aquilo, assim, nossa senhora, assim, uma coisa impressionante, mãe. Porque, geralmente, o coração do bebê, ele bate duas vezes mais forte do que o da mãe. E isso dá para perceber lá no exame, né? E o segundo... É mesmo? O do bebê bate duas vezes mais forte que o da mãe? É, exatamente. O bebê... E um detalhe, Paulo, eu falo que eu consigo com esse equipamento meu, de pegar o bebê. O bebê, que eu falo que é um bebê, é um ser vivo para mim. Com meio centímetro, eu já pego as batimentos. E com meio centímetro, o coraçãozinho, praticamente só tem um coração ali, né, ele já está pulsando, assim, chega a pulsar 160 batimentos por minuto. À medida que a gravidez vai transcorrendo, a média no final da gravidez é 140 batimentos, que é uma frequência normal. E a mãe é 70, 80, ou seja, é o dobro do bebê, né? Que legal. Então, assim, é muito emocionante. E o segundo... Fale para a gente da emoção que o senhor sente, enquanto a gente vai ver agora as imagens, né, desse som do bebê, né, comparado com o som do batimento do coração também da mamãe. O que é que o senhor sentiu pela primeira vez quando o senhor viu esse tipo de exame? Olha, assim, eu senti muito forte a presença de Deus, sabe por quê? Porque eu vi muitas vezes as pessoas considerarem que dentro do útero havia uma massa. E, de repente, eu começo a pegar o bebê com dois centímetros, três centímetros, perfeito, o coraçãozinho batendo, aquele som forte, acelerado, né, aquilo, assim, é indescritível. Eu falo que é a tradução do milagre da vida, né, é a certeza, né, da presença de Deus em cada momento da nossa caminhada por essa estrada da vida. Ou seja, então, assim, é um momento único, né, um momento, assim, de a mãe, naquele momento, quando você cola o coraçãozinho, o sembrante da mãe, ele é muda. Você vê que o próprio coração da mãe começa a bater mais forte naquele momento. Quantas vezes, né, você começa a colocar o coração, a mãe, as lágrimas escorrem pelo rosto da mãe. Então, não tem sensação melhor. Eu falo que essa tecnologia tão grande, tão perfeita, e você está vendo a imagem, tanto que é perfeita a imagem, né, neném com três centímetros, tudo perfeito, mexendo, ali, correndo. Eu falo que a tecnologia, através da ultrassonografia 5D, tem aproximado, né, o homem de Deus. A certeza, né, de que Deus está presente em tudo, ou seja, porque, e até, né, de que dentro do útero da mãe sempre existe o quê? Um ser vivo, inocente, indefeso, que precisa de carinho, que precisa de apoio, né, mesmo estando dentro do útero. Ele sente essa sensação. Lá, mãe, você pode ver muitos vídeos, quando eu estimulo o bebê, tem vezes que o bebê acorda, você vê ele abrindo a boquinha, bocejando, você vê o bebê chorando, tem vezes que o bebê faz palhaçada com a gente, esses dias eu estava fazendo o exame, o neném pôs língua para mim. Aí eu tive que apelar, né, pô, tive que dar uns tapas nele, porque, né, sobrou até para a mãe, né, pô, deu uns tapinhas, não, tem que educar, né. Então, assim, eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado dos bebês. Eu curto, o momento para mim, talvez o pior momento, é quando você faz um diagnóstico negativo, né, quando você, né, de repente, está fazendo um exame, né, e você depara, né, ontem mesmo, eu estava fazendo um exame, a mãe chega, né, com um exame positivo para gravidez, na hora que eu faço o exame, né, percebo, né, que ela está com uma gravidez fora do útero, né, ela está com uma gravidez rara, muito rara, que é uma gravidez ovariana, né, ou seja, que o bebê ainda vivo, né, é aquilo, assim, como você vai dar uma notícia de que é uma gravidez inviável, né, para a mãe. Então, aquilo aqui me faz sofrer junto com a gestante naquele momento, né, e saber que ela está em risco, que a sua vida está em risco, né. Então, naquele mesmo momento, eu quero até agradecer a equipe do Hospital Dona Iris, naquele mesmo momento, ela deve estar até internada ainda, né, eu liguei, né, para a diretoria do hospital, conseguiu a vaga, ela já foi internada, porque é uma gravidez que pode se romper e dar uma raja interna a qualquer momento, né. Então, a gente passa também por esses momentos de angústia, porque a gente sofre junto com a gestante, né. Nesses momentos de gravidez de alto risco, esse é um dos momentos em que se permite, né, o aborto, não é isso? Quer dizer, quando existe o risco para a mãe, o risco para a criança, o senhor defende ainda assim ou não? Eu sou assim, pensa numa pessoa que é totalmente contra o aborto, né, sou eu, porque como eu vivencio, né, a crescimento do bebê ali, a forma perfeita, eu falo que é um ser inocente ali dentro, né, Então, eu nem chamo isso de alguns casos, poucos casos, raríssimos casos, por exemplo, no caso de anencefalia, né, que é um caso que comprovadamente é incompatível com a vida e muitas das vezes a gravidez pode colocar a mãe em risco, né, aí sim pode haver, não fala um aborto, pode haver uma, eu chamo de interrupção, né, Ou seja, que esses bebês não tem na história nenhum que sobreviveu, mas muitos casos, né, quando a mãe, né, eu tive um caso esse mês ainda, que a mãe falou assim, eu vou chegar até o final da gravidez, eu como ético, eu respeito aquele sentimento da mãe, porque eu sei que dentro do coração dela sempre tem a esperança que alguma coisa ainda vai, que o milagre vai acontecer e que ainda vai dar certo, né, então, é... E no caso dessa gravidez no ovário, né, não existe na literatura nenhum caso, né, que tenha chegado a esse, que tenha tido sucesso, então, né, tem que ser interrompida porque a mãe está em risco de morte, com hemorragia interna. Tá bem, vamos dar uma corridinha, porque agora já me avisaram que a gente tem apenas 4 minutos para terminar o programa, né, e eu ainda tenho que colocar mais um trechozinho de outro vídeo, né, que está bombando aí na internet, que foi postado, né, pelo Dr. Jorge Moraes, né, que você pode curtir, pode ver e pode dar também a sua opinião, pode, não pode? Deve, deve dar. Deve dar a opinião. Qual dos dois o senhor prefere? Porque não era tempo de colocar os dois. Tem um vídeo em que a mãe canta para o bebê, né, e o bebê meio canta junto, e tem o vídeo da surpresa, qual que é mais comum, mais usual? É o vídeo da surpresa. Da surpresa, da surpresa. Da surpresa? Vamos ver, então, como é que é o vídeo da surpresa. Você espera que seja o quê? Ah, qualquer um desse que venha com saúde. Conversa, né, claro que ela tem o privilégio dela, né, a vontade dela, né, mas essa aqui vibrou quando soube que seria uma princesa. Veja só. Esse é o presentinho de Deus, hein? Parece com o quê, mamãe? Com o pai. Por isso é que você tá chorando? Você quer saber o certo? Quero. E o que você acha que é, pai? Um homem? Eita, vamos lá ver, então. Posso falar mesmo o certo, então? Pode. Ó, um, dois, três, hein? Ó, é uma princesa! Não, 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 não. Obrigado. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Gostou? Demais. Lindo, né? Parabéns. Doutor Jorge, né, a gente viu mais uma imagem daquelas assim, como ouvintes, né, as pessoas ouvem, assistem, veem, muita gente quer rever, né, e pode procurar na internet que tá lá, né, pra você ver, rever quantas vezes quiser. É uma imagem interessante, né, a pessoa, a mãe se declarando feliz da vida com o anúncio do bebê que vem, seja homem, seja mulher, essa história toda. É muito interessante. E tem uns interessantes lá, né, porque tem neném que muda de sexo na hora que vai fazer o exame comigo, né. Ah, é? Tem uma lá que tem já 1 milhão e 200 mil visualizações, que ela tinha feito 4 transsons, né, era Eloá e depois virou, acho que se não me engano, Matias. Foi um, foi um, foi um trupelo. Assista isso aí. E eu ia fazer exatamente essa pergunta a você, como é que você vê essa história do todos, todas e todes? Quer dizer, hoje vale qualquer coisa, a criança vai decidir se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher, só depois que ela crescer, só depois que ela tiver certa idade. Uai, eu pra mim, né, assim, na, 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 eu tava fazendo o exame de uma, de uma, de uma criança, que faz vários exames, né, fazendo o ultrassom dele, né, aí brinquei com ele, né, brinquei com ele, porque eu terminei de brincar demais, falei assim, aí eu tô com medo, doutor, falei assim, mas você é homem ou é um saco de batata, né? Ele falou pra mim, assim, não, doutor, só vou decidir depois que eu completar os 16. Eu falei, tudo bem, problema seu, né? Esse é o caminho? Eu, 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 sou muito da moda antiga, né, então, assim, o que eu vejo lá, pra mim, é, é, respeito tudo, né, mas pra mim eu vejo lá, é um hominho, a menininha, né? É. Flávia Moraes, deputada federal, né, a gente falou pouco, né, com a senhora, né, que coisa, né? Mas tanta coisa pra contar, né, Paulo? Pois é, isso me obriga a trazer vocês de volta logo, logo, pra contar mais coisas e contar, inclusive, coisas políticas, né, a gente não falou nada de política, mas a senhora tem um projeto interessante que fala sobre atendimento a portadores de câncer. O que é esse projeto? Exatamente, ele vem justamente desse trabalho, né, teve uma época no começo, a gente fazia os exames de prevenção, muitas vezes o paciente descobria, tinha o diagnóstico de câncer e vinha atrás da gente pra pedir pra gente conseguir o tratamento. Então, nós aprovamos a lei dos 60 dias, ela é conhecida assim hoje, 12.732, que criou um prazo pro SUS iniciar o tratamento a paciente de câncer. Então, o SUS tem 60 dias pela lei pra iniciar o tratamento a paciente diagnosticado com câncer. A partir do momento da constatação da doença ou a partir do momento da... Do diagnóstico. Do diagnóstico. Fechou o diagnóstico, 60 dias o SUS tem que iniciar o tratamento. Esse diagnóstico é fornecido pelo médico. Exatamente. Aí depois dessa lei... E o SUS é que tem que se virar. Tem que fechar o diagnóstico, exatamente. Tem que começar o tratamento a partir de 60 dias. Depois dessa lei a gente já conseguiu aprovar do diagnóstico e muitas vezes demorava a descobrir por falta do exame do diagnóstico. O diagnóstico, hoje o SUS também tem um prazo de 30 dias. Então, com isso, o câncer é uma doença sensível ao tempo, com isso a gente consegue dar aí uma segurança pro paciente que ele vai ter o tratamento quando ele precisa. É claro que, como toda lei no Brasil, não é só aprovar. A gente tem que correr atrás pra ela valer. Mas não deixa de ser uma forma do paciente reclamar, ir no Ministério Público, cobrar os seus direitos. Na imprensa. Exatamente. A imprensa nessa hora ajuda bastante. Ajuda muito. E o câncer é uma doença que tá aumentando muito a incidência. Apesar da evolução da medicina, da cura, né, que muitos tipos de câncer tem, se foi descoberto no começo, a gente sabe que é uma doença que corre contra o tempo e vai aumentando muito a incidência do câncer. Que legal, você viu só, eu disse na abertura do programa que você iria gostar, né, e eu tenho certeza que você gostou desse papo com a Flávia Moraes, que é deputada federal pelo PDT, e com o doutor Jorge Moraes, que é deputado estadual pelo PDT também. Parabéns a vocês, formam um belo casal, fazem um belíssimo trabalho nas suas áreas, na área social principalmente, né, eu fico muito feliz de ter recebido vocês aqui pra esse bate-papo. Muito obrigado por ter vindo. E, aliás, num dia legal, né, dia de Páscoa. Exatamente. Dia de Páscoa, feliz Páscoa pra todos. Feliz Páscoa pra todos, né, renovação da vida. Que Deus abençoe também você, viu, Paulo? Muito bom poder estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Queremos parabenizá-lo com o Paulo, velho, que é uma referência do jornalismo em Goiás e no Brasil, né. Orgulho pra todos nós, Goianos. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a você, telespectador. Obrigado pela companhia. A gente volta semana que vem com mais um bate-papo muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Até lá.